Fala, galera! Hoje eu tô aqui num formatinho meio vlog pra falar com você, especialmente, sobre a minha ida no SEADES. Mas qual é isso? O que é SEADES? É o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da UERJ, que fica lá em Ilha Grande. Toca a vinheta, produção! Paraíso de Ilha Grande, cachoeira mãe d'água. O SEADES, ele fica lá em Ilha Grande, na vila de Dois Rios. Essa vila recebe esse nome porque ela tem a praia e ela é cortada por dois rios. A sua lateral tem dois rios. Lá em Ilha Grande tiveram dois presídios, o presídio em Abraão e na vila de Dois Rios, que antigamente não recebia esse nome. E lá o presídio ficou por muitos anos. E só em 1994 que a concessão daquele espaço foi sedida ao ERJ, quando o presídio foi encerrado e teve a sua demolição. Desde então, a UERJ desenvolve diversos estudos ambientais lá e começou com o SEADES, que tem vários projetos de extensão, de graduação, a galera de biologia, engenharia, oceanografia, geografia, geologia. Vários cursos exploram a Mata Atlântica, que está lá. Dizem perfeita para que a gente possa estudar e explorar muito essa natureza e entender como funciona toda a ecologia, a sustentabilidade e o meio ambiente lá. A UERJ está lá já tem um tempo, já tem mais de 20 anos que a UERJ tem essa concessão e ela pode durar até 50 anos tendo a possibilidade de ser renovada. Para nós, UERJianos, para mim particularmente, é um privilégio a gente ter aquele espaço, de poder sentir a natureza e estudar ao mesmo tempo. É incrível. Eu gostei muito, como vocês podem ver nas imagens, como é tão pertinho o SEADES da praia, assim, ali em frente a gente pode sentir a natureza, a gente pode estudar. Tem laboratórios lá dentro para também, de acordo com o seu estudo, você poder estar aplicado. É um ensino de qualidade que a galera está lá aprendendo. E também o que eu achei muito legal é que tem acomodação para os alunos, então tudo com muito preparo, a comida, nossa, maravilhosa. Não posso me queixar, a melhor recordação que eu posso, assim, meu estômago agradeceu muito. Porque mesmo sendo vegetariana, a gente ia fazer uma farofa lá, com um pedaço de pão, quero meio que o bacon. Gente, é surreal, eu quero aquilo para a minha vida. Saudades, eu acho que era Terezinha o nome dela, saudades, surreal, fizemos uma amizade sincera. O SEADES, ele me encantou porque eu pude ver como aquilo que eu aprendo na faculdade, eu também posso ver na forma prática. Lá tem uma estação de tratamento de esgoto piloto, que trata com o Etlant, que é uma tecnologia que usa plantas, enfim. Eu me encantei com a estrutura, o alojamento. E além do SEADES, lá na Vila de Dois Rios, a UERJ também tem um museu, que é o Eco Museu de Ilha Grande. Que também mostra a pesquisa que a UERJ já desenvolve lá. E é muito incrível ver que também tem um museu do meio ambiente e cada vez mais a UERJ vai crescendo. E se integrando com a comunidade que mora lá, com os caissários, como eles se chamam. Também com a educação ambiental com as crianças. Como é bacana ver na prática. Também tem curso sobre a Mata Atlântica. Enfim, é muito incrível. Eu vou deixar aqui também o link para vocês explorarem mais sobre o SEADES. Verem quais projetos tem lá. Para você que não é da UERJ e quer se engajar nas causas da UERJ. Quer conhecer, quer participar de algum curso de extensão, algum projeto. Fica ligado que eu vou colocar aqui os links. E partilhei um pouquinho dessa minha experiência. Eu estive lá, conheci e me encantei. Me apaixonei mesmo. E vi como nosso estado, como pesquisa, como educação. Podem melhorar, podem expandir. E assim, trazer novas perspectivas dos moradores de lá. A maioria trabalha na UERJ. Tem alguma relação, algum vínculo com a UERJ. Então, é incrível ver essa parceria. É muito bom. A instituição UERJ está lá presente. A gente espera que essa concessão possa ficar por muitos anos. Porque trazem benefícios muito grandes para os alunos, professores. Para toda a comunidade. Enfim, um avanço para a pesquisa e para a ciência no nosso país. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem seu like. Deixem seu comentário. E vamos trocar uma ideia aqui nos comentários também. Você já foi para a Ilha Grande? Me diz. Você já conhece a Vila de Dois Rios? O que é que te falta para conhecer o Eco Museu de Ilha Grande? E conhecer lá a região, a galera da UERJ também. Me conta aqui. Beijos e sejam sentados. Tchau, tchau.